Governo lança o Programa de Vacinação na Prevenção do Vírus Rabias no município de Bobonaro. Secretário do Estado do Pecuário, Zé Veira de Araújo-Hatéden. Lançamento da vacinação do vírus rabias no município de Lili, Covalima, Raiuano, Bobonaro, para a Prevenção do Moura-Sarabias no Aymuro, a vacinação do apoio do governo de Austrália. A comunidade do Brasil, a equipa do Brasil, a vacina do Brasil, a vacina do Brasil. A comunidade do Brasil, a vacina do Brasil, a vacina do Brasil, a vacina do Brasil. A comunidade do Brasil, a vacina do Brasil, a vacina do Brasil, a vacina do Brasil, a vacina do Brasil. Bobonaro, pronto coopera com a equipa, onde realiza vacinação animal, a vacina do vírus rabias. O Serviço do Município, Bobonaro, no Comando Penitelli, Bobonaro, a acompanha a atividade de vacinação, a vacina do Brasil. O Serviço do Brasil, a vacina do Brasil. O Serviço do Brasil, a vacina do Brasil. e se nós somos parte do Ministério do Sáudio, que tem a direção saudiana, a sua companhia, e nós somos parte do Comando Polícia, asseguramos que nós temos segurança, que nós temos pessoal técnico, que é a característica de base, e nós vamos para o nosso desenvolvimento de roma de vermas, até a espera. Da da Unem, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, prepara uma equipa vacinadora, Hamutukurano Luresinhat, Hodi Halo Vacinação do Animal Asso, Atununé, Bele Prevene Virus, Raives e Jareilaran. Jusibobonaro, Triponho Márquez, Eartateli.